Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! O futebol é muito... É mágico. Tu estás no mesmo minuto, podes matar o jogo e nesse mesmo minuto o nosso adversário acredita que ainda pode empatar o jogo. E o futebol é assim. Muitas vezes o futebol não é justo. O futebol é eficácia. E nós tivemos muitas oportunidades para deixar o Emelec fora de jogo. Fora. Fora da partida. Não dar... Mas quando tu tens uma, duas, três e não matas o jogo depois do 2-1 ficas com a sensação de que vai acontecer agora. E nesse momento o Emelec cresceu. O Emelec teve a oportunidade para poder empatar o jogo. E aí a sorte também conta. Mas depois das substituições dos câmbios penso que a nossa equipa melhorou e conseguiu vencer com todo o jogo. Porque nos 90 minutos a equipa que mais criou oportunidades de golo flagrantes fomos nós. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! E aí E aí E aí E aí Obrigado.